O CEE, Centro de Integração Empresa-Escola, vai oferecer capacitação por meio de cursos à distância dentro do programa Jovem Talento. A iniciativa tem foco em jovens que estejam nos ensinos médio e técnico. Vamos saber mais detalhes ao vivo agora com o repórter Leonardo Barreto. Leonardo, boa noite pra você. Boa noite pra você, Gilvan. Boa noite pra todos. Os cursos serão ofertados em diversas áreas, como administração, comércio e tecnologia. A expectativa é que sejam feitos 500 contratos de estágio por mês. Em todo o Brasil, mais de 500 mil jovens estão aptos a participar do programa. Só em Sergipe, são cerca de 5 mil. Aqui comigo, o supervisor do CEE Sergipe, Franklin Nunes. Franklin, pra participar do programa, é preciso estar contratado. Além disso, quais são os outros critérios estabelecidos? Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, o estudante precisa se cadastrar. Esse cadastro é feito através do portal do CEE, inteiramente gratuito, www.ciee.org.br. E com o cadastro efetivado, nós fazemos contato com esse estudante para encaminhar para as vagas. Este é um programa inovador, né? O CEE já trabalha com uma capacitação, só que esta acontece agora de forma diferente. Perfeitamente. Nós já temos o tradicional programa de estágio, né? Que é para aquele estudante a partir de 16 anos, que esteja no ensino médio, técnico e superior. E na semana passada, o CEE lançou o programa Jovem Talento do CEE, direcionado para jovens do ensino médio, do ensino técnico médio, que tenham a partir de 16 anos, alcançando principalmente esse público. Vamos detalhar um pouco mais como é que vai funcionar, né? O estudante, além do estágio, ele tem essa oportunidade de capacitação, só que ela é oferecida aonde? Dentro do próprio estágio? Como é que funciona? Perfeito. O estudante, ele tem uma carga horária, né? Diária das atividades de estágio, que segundo a lei 11.788, é uma carga horária máxima de 6 horas e dentro dessas 6 horas diária, uma hora apenas do dia, vai ser destinado para essa capacitação, né? Em trilhas direcionadas para o ambiente administrativo, comércio e varejo, tecnologia e finanças e contábeis. Então, dentro da carga horária de atividade do dia do estagiário, uma hora vai ser destinado para que ele faça, através do nosso ambiente virtual, essa capacitação no próprio ambiente da empresa, né? Ele vai ter o dia de atividade dele lá, durante uma hora, vai ser separada numa salinha da empresa, com computador, acesso à internet. Então, 5 horas do dia, atividade prática e 1 hora, atividade teórica pela capacitação do CIE. Para a promoção desse programa, vocês avaliaram que essa era uma necessidade, né? Que havia essa necessidade de capacitação desses estagiários dentro das áreas que foram dispostas? Exatamente. A premissa do programa Jovem Talento é oportunizar vagas para aquele público que sempre é mais afetado pela falta de oportunidades, justamente por ele não ter uma experiência. E durante o período de pandemia, o desemprego ficou muito mais evidenciado. Então, nós não queremos apenas fornecer a oportunidade. Nós queremos que esse jovem seja capacitado, que essa oportunidade seja duradoura e que também ofereça um aspecto positivo de desenvolvimento e capacitação para a própria empresa. Vamos lá para a gente encerrar, só reforçando, quem quiser fazer parte do programa, quem quiser se cadastrar, o que é que deve fazer? Acessar o portal do CIE, www.cie.org.br ou fazer contato com a nossa central de atendimento, 3003-2433. Assim como as empresas também, como a gente sempre diz, não adianta nós termos um banco de dados recheado de talentos e a gente não ter as empresas comprando essa ideia. Então, a gente convoca os empresários que têm interesse em conhecer um pouco mais e façam contato com a gente. Está dado o recado. Segue com você, Gilvan. Obrigado, Leonardo. Boa noite.